Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o videozinho curtinho para fazer uma atualizaçãozinha do caso do Gael e do Noah, para quem não lembra, essas duas figurinhas aí vieram para a gente tratar da questão da reatividade nos passeios. E hoje vocês estão vendo como os meninos estão aí, tá? Esse vídeo é da última consulta que eu fiz com o Elder e os meninos, e vocês vão ver que eu estou só guiando o Elder um pouquinho na questão da postura e de como se comportar um pouco em relação à guia, mas para quem não sabe, eles dois fizeram, a gente fez um trabalho com a cola eletrônica com eles, e vocês estão vendo que o Gael é o mais alto, né? É o cole mais clarinho que está na guia com o Elder, e o Noah é o pastor de Shetland que está do lado dele. O Noah está só com a cola eletrônica, tá? Ele está sem a guia, e o Gael está com a cola eletrônica e com a guia. Na realidade, gente, o caso mais extremo aí era justamente o Noah, tá? O Noah é que tinha uma reatividade bem maior na guia durante os passeios. Eu estou mostrando para vocês aí uma coisa que é alcançável, tá? Com a cola eletrônica, mas ao mesmo tempo, tudo depende do espaço onde vocês estão, onde vocês transitam com seus cães. Mas o mais interessante aí é a gente poder ver o quanto é possível avançar, uma vez que você tem uma ferramenta que comunique com clareza cirúrgica o que é certo e o que é errado, tá? Isso há muito tempo atrás não seria possível para um cachorro, principalmente como Noah, né? Que é o menorzinho que vocês estão vendo aí. Mas veja a ligação que ele tem com o Elder, veja como tudo ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo nessa esfera com eles, né? Para vocês verem como é importante a gente saber aplicar a correção do jeito certo e da forma correta para que o cachorro realmente comece a curtir e de verdade aproveitar os momentos que ele tem de convívio social, né? Essa é uma pracinha lá perto da casa dele, eles caminham por aí sempre, mas assim, infinitamente melhor. É uma coisa muito bacana de ver a dedicação que o Elder teve com eles nesse processo, praticando. É como eu falo para vocês sempre, não precisa de 10 horas por dia para ter um cachorro bem educado e bem comportado. É simplesmente uma questão da gente saber fazer o que é certo nos momentos que a gente tem com qualidade, né? Isso foi, assim, fenomenal para eles dois. O Gael está indo super bem, na verdade, assim, ele está de guia só porque o Elder quer ter questão mesmo, quer fazer questão que ele fique tranquilo ali do lado dele e o Gael um pouquinho mais sensível. E esse pedacinho aí é uma parte interessante porque parou uma senhora do bairro para conversar com o Elder e ela estava com a cachorrinha. E a cachorrinha é super agitada e super curiosa em relação a eles dois. E veja como eles dois se comportaram dentro desse contexto, tá? Vocês vão ver que no início ela não olha muito, mas eventualmente ela fica mais curiosa em relação a eles. Mas eu acho que essa é uma situação de mundo real que muita gente passa, principalmente para pessoas como o Elder que estão numa situação de praça, perto do bairro, vocês sempre vão encontrar as mesmas pessoas, né? E tem muita gente com cachorro que não tem muito essa noção. Então, na realidade, aí o que você pede é esse grau de tolerância dos seus cachorros, tá? Mesmo tendo tão próximo, o que eles têm que fazer é deitar e relaxar e esperar você ter uma conversa. Acho que esse é um ponto super importante em relação ao convívio social com cães, tá? Às vezes a gente esquece, a gente acaba se isolando por conta dos nossos cachorros, quando na realidade é só uma questão da gente deixar claro o que a gente quer com eles no universo social, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo.